E dá. Bele. Valeu, capulho. É, só falar face, mano. Tá, agora o ping tá certo. Menos o meu... Ah, não. O meu baixou. 150 de ping. É, oito fundo corrupt. Sete corrupt. Os quatro aqui. Só o vangie não pode ser achado. Ah, ele tá descendo pro oito. Cara, eu tô indo numa árvore. Por onde? Por onde? Ah, tá pelo meio. Eu tô passando nove. Ele tá indo sete, subiu o rei leão. Tá olhando sete. Tá no rei leão ainda. Desceu pro meio. Talvez vá check. Ele me viu, me viu, me viu, me viu. Viu, viu, viu. Tô indo 4-1. Dei W pra fora do corrupt. Trinta e seis. Face pra mim? Deu face pra mim no sete. Tô voltando oito. Ele errou o phase, ele errou o phase. Vou pegar o gen três. Talvez me give, tá? Vou te ajudar três. Tem gen dois também. Tá lá no um. Tá lá no um. Tá no um, tá vindo pra mim na check agora. Ignorou totalmente, tá indo pro um. Eu vou pegar três. Eu dei pré-live, eu dei pré-live três. Ele foi três. Talvez venha pra mim no oito agora, tá? Pegando o gen do 4-1. Esse aí foi no mais zero. Comentou? Tá. Pegar três. Fazendo quatro. Vou ter que ficar aqui no oito, tá? Talvez eu já caia. É, ele me zoneou. Comentou. Tomou dupla três, tá? Eu vou cair beijando a parede do nove, mano. Uhum. Eu acho que eu dei esse mesmo. Eu. Tá. Ele vai rocar oito fungos. Não tem score de caveira. É, tá verdade. Pace talvez pro três. Tá olhando mais pra lá. Detenta três. Eu posso posicionar pro save. Tá, o Spirit tá andando na check ali. Talvez sem visão agora. Cê passou pro save? Tô passando. Cê é BT? Não. Tá. Se você sou desco, eu tô indo lá. Ele... Cara... Vai quatro direto, caveira. Vai quatro direto. Vai quatro direto. Ele já me cortou. Já me cortou. Tô passando pro save. Tô passando pro save. Fazou. Tá, ele ganhou o phase dele aqui. Tô indo pro um. Eu consigo salvar. Eu consigo salvar. Ele gastou o phase inteiro? Tá... Não, não, não. Tá andando. Tá andando ainda. Vocês três. Vocês três. Só vai, senhora. Tentar não tomar uma hit antes. Hum, ele tá segurando minha passagem. Só vai, quinze segundos. É, só vai, só vai. Tô ligado. Ah, quanto quatro? Vou pegar sete. Setenta. Ele chutou? Chutou. Avisa, senhora, avisa. Phase, phase. Solta, solta, solta. Ah, você pode pegar de volta, tá? Ah, então ele não chutou. Perdão. Tá vinte e sete, tá? Hum, eu caio insta de novo, tá? Tô indo pro cinco dois. Quem vem dupla comigo, sete? Tô indo. Tô indo. Eu vou, eu vou, eu vou. Tá. Aqui eu não sou BT, quem que eu BT? Eu sou BT, eu sou BT. Tá. Mas relaxa. Vamos ver, vamos ver o que ele faz. Vamos focar em gen. Tem gen oito fundo, tá? Tem outro gen no set ali. Fazendo sete. Fazendo sete. Tem outro no sete? Ele vai roucar nove. Eu já vou soltar esse gen, caveira. Eu vou dar volta pelo meio do mapa. Phase. Eu dei um pré-lívio aqui. É sete, 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 sete. Vai chutar o Rei Leão. Quer pegar insta? Vou salvar insta o ser. Eu vou pegar insta. Qualquer coisa, fica enchendo o saco, velho. Tá no Rei Leão. Ele tá lá no Rei Leão. Cara, aproveita teu BT, aproveita teu BT pra ir voando, mano. Sim, eu vou correr canto do 10 aqui. Tem check também. Sei lá. Vou pegar o caveira de novo, tá? Avisa phase, tá? Só vou morrer tanto de moto. Mas avisa quando for caer. Hum, vou cair. Caveira, caveira. Vou cair cantinho do 10. Uhum. Tá quanto set aí? Fundei? Ah, cheguei no 40. Nossa, tá 60. Ele vai me hookar no 1 e vai talvez suba 7. Uhum. Vou sair daqui. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. É que phase pode passar por perto, né? A gente popa Rei Leão do 7. Nice. Sim. Ah, foi no caveira, foi no caveira. 7, 7, 7, 7, 7. Sério, eu vou pegar teu kit e me curar no 1, tá? Tá, 55, 55. O gen do 7. Ah, eu pego, eu pego. Eu vou pegar o kit do Sério no 1, o ninja. Tenta puxar check, consegue? Vou tentar puxar check, então. Ele voltou 7, 7, 7, 7. Tô me resetando no 1. Tava, 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 tava. Eu não consigo soltar a cura, ninja. Chuta o 7, CP0 tá vindo pra mim. Tô 9. Uhum. Face Ah, pode soltar que eu te... Calma aí, calma aí. Eu te dehes curo, ninja, eu te dehes curo. Dois fundos tem, ninja aí? mamm, sim. Pega pegando um işte. Eu tô adicionado 9, tá? Fechou, vou resetar no ninja. Antes eu vou esperar o chi. Pega 2 fundos lá, ninja. Peraí, explodiu o sete. O sete tava um pouco avançado até, mas... Ele já entrou em seis e cinco também. Vamos ver o que ele vai fazer. Fez... Fez sete, eu acho. Tem, ele faz sete. Tá no rei leão. Tá olhando pro sete, tá olhando a passagem. Pode ficar no gen, o ninja. Ficou no gen ainda. Tá campando, ele tá campando, ele tá campando caveira. Calma. Tá no rei leão ainda. Tá com o ninja. Pode ficar só, velho. Ah, perfeito. Fez pra cá, o evangelho vai... Ele não me viu, ele não me viu. Nice. Ah, deixa ele aqui, pô. Tá perdendo tempo. Deve dizer se ele for pro rei leão de novo. Não, eu acho que ele só vai parar, meu. Pacionou? Uhum. Oitenta. Quais são a chance? Sete. Sete. Sete, oito fundo e... Três, cinco ali. Três, seis. Ah, já pego três, mano. Pega três e cinco, ninja. Ok. Cinco, seis, na real. Tá natural, ok. Vou passar pro save do caveira, tá? Passei. Tá em phase. Vai pro C, eu acho, ninja. Vai pra mim. Você tem inner? Não. Tô correndo dois, fundo. Largo, largo, largo. Ô, ninja, pega três insta, pega três insta. Ele vai treinar logo o caveira. Tô pegando. Vou pegar contigo. Eu corri pro quatro, tá? Não, só vai, caveira. Não tem polish. Seis barra cinco, tô aqui. Acabou o BT. É um pop, né? Ganhou phase, tô rodando o T, velho. Tá, tamo dupla com seis aqui. É, cai. Ele não bateu. Melhor resetar, né? É, acho melhor você se curar. Não sei se eu vou conseguir negar inf, mas... Espero que dê. Resetar. Tô indo lá pro sete. Tá procurando perto do J, né? Resetando sete no Rei Leão. Vou esperar teu reset, tá? Ok. A gente pode jogar agora por um bleed out ou por um escape de hatch, tá? Entendi. Hum, o espírito chegando aqui. Espero que não me veja. Me viu. Viu? Não deu pra resetar. Vai fazer pra mim aqui. Fechou. Vou ficar do base, viu? Ah, não deu pro tempo tirar o DH. Ok. Não, o struggle não pode? Acho que não. O Amora, pode, né? O struggle pode. O struggle pode. Não pode dar Colby, porra. Tentar Colby, não. Ah, sei lá. Panic, velho. Ô, Wanda, eu consegui dar... Eu consegui dar... Eu vou soltar, então. Deixa o Juvilleu falar. Deixa o Juvilleu falar. Eu consegui dar... Eu consegui dar... É, eu fiz isso com o Suri. Tá. Mas eu vou, mesmo assim, tentar. Acho que não tem outra coisa. O struggle... Só vou soltar agora. Vai vir outro Skyshack agora, Wanda. Uhum. Veio. Morre. Deve ficar na hatch ali já. Droga, hein. Segui a peridade. Foi quase, hein. É, viu? Nossa, abia também a peridade. Mano. é o seu backup 달라. Isso fica o quê? Ai, eu vou dar o uso pra eles? É... Sim. Sim. Nossa! O??? Eu bogei eu tinha errado. A gente já desempata. É 9 ganhos o Fullū pra ganhar 5D. Vamos embora. Tá muçulmi o jogo aí ainda. Olá, eu vim. Olá, eu vim. Boa. Vai no gen, vai no gen, giva. Vai no gen. Sim. Chuta o gen, ele tá preso aí. Eu tenho fixo aí, é, já sabia. Eu não faço isso. Ele sabe. Faz o bolo, pega. Eu faço guarda. Eu faço crane, isso é horrível para mim. Boa. Pula. Vê se tem scorge aí. Não tem. Tem sim. Vem encher aí, quebra pallet. Vim, tem gen aqui. Por gen, vela. Vim, tá. Não. Tem isso aí. Deixa eu tal de... Dá a ruptão, dá a ruptão, dá a ruptão. É, perdeu a chance. Achou o phase? Achou o save? Tem. Poder ter batido nela. É, volta, 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 volta. Não faz isso, caz. Mano, força, troca, força, troca, força, troca. Não, mano. Ah, foda-se. O que que eu tô fazendo? Você vai ter. Pode comer o BT, pode comer o BT. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Boa, hit, caz, hit, caz, hit, caz. Isso aí. Vixe. Quebra essa palestra. Ah, tá bom. Você vai dar mais um score, tá muito bom pra você. Eu tô nervoso. Aí quebra essa palestra. Aqueles ainda deu a eruption. Já chuta-se, hein. Só vem em cima do Rei Leão e, tipo, taxa o save. Boa, volta, já mata o Clash Flash. Mata o Clash Flash. Mata o Clash Flash. Mata... Tá, derruba, derruba o Bubu. Derruba o Bubu. Derruba o Bubu. Foda puta. Tenho que night light, não. Não, não, não. Derruba o Bubu. Derruba o Bubu. Confia na calma. Não, não. Tem, 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 tem. Pode estar, mas tem alguém por aí. Entendi. Tbt. Isso é BT, ela tá mais rápido do que eu. Sim. Cuidado, desce. Acabou. Vai ser BT, vai ser BT. Vou tirar o canto do mapa. Mano, fica de bom que você tem mais escord aí, mano. Tá muito bom pra ser. Não tem, escord. Vai no G aí do Rei Leão. Vai no G aí do Rei Leão. Beleza, vai no 2. 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 Tá muito bom. Vai no 3. Vai no 2. Vai no 3. O que é que tu faz? Nossa Merda Tá de boa Como é que tu sabes que eu to com a KW? Daí eu vou bossar juntos Mano, por que? Isso que é Juve, mantém a calma Você tem um escort aí Merda Boa caralho, já da o escort O eruption comeu o cu dos caras agora Por que que eu saio que eu to com o cadáver Não faço gente nenhum, filho da puta Relaxa, relaxa, relaxa Esquece isso, vai Vai Já da mais um eruption daquele jeito Eu sou um 2, dip 2 Sim, sim, sim Sim Sobe em cima do relâneo e pega a visão 2 Eita chuta o gem, beleza? Sim Mano, o que que eu to fazendo? Tá de boa Juve Eu consigo Eu consigo ir na mesma Eu vou esperar pra ele bater Não é mais, não posso, eu tenho que largar Hita e vai no gem Hita e vai no gem Dá um no outro, de trás Releão, releão, releão Mas eu tenho, eu tenho... Foda-se 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 Só vai, só vai, só vai, só vai, só agressiva! Eu tenho face. Veio do outro lado. Vamo lá! Isso é Deli, talvez? Foda-se, foda-se, Deli. Só a gancha, só a gancha. Ninguém deixa no squad, nossa, que perfeito. Tô jogando realmente mal, mas... Vai, dois. Isso é... distração. Vai, dois, 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 dois! Dois, dois, sim. Chuta essa porra. Tenta tirar o caça. Pode comitar nele. Certeza? Certeza. Onde? Foda-se. Iba, volta, volta, volta. Ah, tá. Pega o hit. Não comita, vai não. Comita, 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 comita. É, comita, 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 noide! Pode. Hum, tá. Portão, 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 portão! Vai, portão! Se é o caso, isso não me ganha o jogo, foi não. Não, não ganha, não ganha. Gancho, pode, mas pode ganchar, tá perto. E depois a gente fez pro outro. Eu não faço aquilo. Eu não faço aquilo nunca na vida. Tem risco de usar insta-save ainda. Tem risco de usar insta-save ainda. Eu faço isto? Foda-se faz. O Night Light tá no jogo? Não, né? É, só deu o Book Knight, só deu o Book Knight. Cê não ganha. Deu o B-Volta pro Play Magic. Gancho, é... Pega. Ah, que merda! Isso é empato? Não. Não. Vai, fez a lá, fez a lá. Eu não faço. Nunca na vida. Ah, cara, por que a B-Volta colocou esse armário aí, velho? Que merda! Veja. Por um gancho, cara, que ódio, mano. Não, eu acho que eu. Eu acho que eu realmente morro. Não, não, não. Nossa senhora. Jogou muito, Jovem. Jogou muito, Jovem. Isso é um novo empate? Não. Um gancho, não. 14x14, eles vão ganhar por 2 pontos, senhora. Ah, se quiserem indo aí pra testar. Como é que foi? Depois me conta. Viu? Boa, moleque. Quero essa palestrinha. Tá morto. Boa, moleque. Ok, Cafulio, ganha esse cara na base. Boa. Calma aí, né? Sim. Ali mesmo. Perfeito. Calma aí, é só não gastar quanto eu tô... Acho que eles nem conseguiram atacionar pra gente direito. Dá pop aqui, dá chute naquele pra você pegar a forma Erruption, porque eles não querem voltar pra aí. E volta. Não, alguém vai ter passado. Procure a compound de alguma coisa do tipo. Aqui na região. Olha atrás, bampa pra ver se tem alguém base. Volta, Cafulio. Base? Sim. Confia. Desce lá ou fica em cima? Desce. Só dá uma olhada. Só dá uma olhada rápida. Ah, esse mesmo. Muito previsível, né, cara? Rita, Nancy. Rita, Nancy. Rita, Nancy. Boa. Qualquer um das downs é boa pra você. E o cara tá indo pro tal do mapa. Perfeito. Eu vou nele, então. Sim. Boa. Ele cai agora. Ele tá morto. Pode poupar. Boa. Já gancha ele aí. E volta pra aquele gen lá. Dá mais um pop. Tem gente aqui, não tem não. Será? Foda-se, foda-se. Toma esse insta save. Dá o pop lá primeiro. Senão você toma o gen. Ó, o cara aqui já passando pro save. Não, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Toma o save. Não tem problema. Pop sai primeiro. Pop e volta. E volta. Camara. Tem que pegar um hit, tem que pegar um hit, tem que pegar um hit. Não, não. Calma, não. Não é, tá. Então volta. Volta, 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 volta. Eu vi o Nightlight ali. Alguém se exetou, ok. Não foi com o kit, então tem algum self-care ou bagulho. Será que vão aceitar a morte? Provavelmente sim. Mas fique esperto que o Nightlight vai tacinar aí por trás da Bem Build. Ele tava pra lá, ele já foi pro gen o Nightlight. Tá. Ahn... Pode sair agora. Pode sair agora, pode sair agora, pode sair agora. Nossa, Cafulho, isso é muito bom, moleque. Volta e chuta o gen. Sai o gen ali? Chuta o gen. É, tem mano aqui, velho. Pega o hit nele. Boa, moleque. Pode comentar. Ele tá zonado aí. Boa. Eu vi a linha ali. O Nightlight se resetou sozinho. Sim. Gancho. Qualquer lugar. Ele é a dele, tá? Fica esperto com esse. Se quiser voltar pro leão, que Nightlight vai tá lá, tenta pegar o hit. Uhum. Tá vazou pra cá. Pop. Pop, 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 pop. Pop o bagulho. Você achar o mano é melhor. O dele. Se não, vai no outro gen. Vai no outro gen, na verdade. Vai no outro gen. Da direita, da direita, da direita. Ali? Aqui. Achou, boa. Derba esse cara e vai naquele gen. Boa. Vai naquele gen primeiro, vai no gen primeiro. Tá zerado. Zerado, então volta. Então gancho. E vai naquele gen do fundo. Pode ser até esse, não? Foda-se. Não é, mas... Gen do fundo? Aham. Boa. Volta o chute gen. Tem que voltar no releão. Onde é o chute? Vai em qualquer um dos dois. Vou nela, vou nela. Só de derrubar, tá bom. Beleza. É, ele sonou, ele sonou. Perfeito. Boa. Derruption. Gancha e volta pro Rei Leão. O cara tá ali resetando. Eles tão se resetando? É, ali. Não é? Então comita lá, vai, 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 vai! Nightlight voltou pro gen. Voltou pro gen. Beleza. Volta pro gen, então. Volta gen, volta gen. Pega esse hit. Não, pera, pera. Ai, tá. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Tá de boa. Vou dar o que o outro vai estar pro gen do Rei Leão, tá? Uhum. Quebra. Hit e Giva, beleza? Certeza, Giva? Uhum. Sim, ele vai terminar o gen se derrubar. Ok. O Rei Leão mesmo, né? Uhum. É, o outro Rei Leão, no caso. Olha isso aí primeiro. Beleza. Ali. Achei, ali. Você conseguiu o hit perfeito. Se não consegui, vai pro Rei Leão, no aqui, Nightlight. Vai pro Rei Leão, no aqui, Nightlight. Tá resgredindo ainda. Não, não. Tá resgredindo ainda. Tá resgredindo, então beleza. É. A Ni é kit? É. É, mas eu já deu cura já. Nossa. E agora? Min build, Spock? Sim, ele vai instafar min build e procura. Tem uma chance dele ter ido base? Não, mano. Já foi base, já passou base. Cafulio, começa a vampar, mano. Calma, calma, calma. Achei. Achei ele! Achei ele! Você tem infodania? Não. Não. Cara, gancho, gancho, gancho. Gaeli, gancho. Pode ganchar, pode ganchar, pode ganchar. Ô, Cafulio, na partida do Wii Jason, ela nasceu... Sabe aquela janela que dá de cara com uma pallet? Pulou a janela e dá de cara com uma pallet? Vou lá, vou lá, vou lá. A hatch na parte do Wii Jason nasceu ali. Mas procura a Nia, procura a Nia primeiro. Sim, sim, sim. Ele não pode dar couve, ele não pode dar couve. Mas tu é bom ir descendo lá, né? Ele pode ter um problema. Não, 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 não. Procura isso primeiro. Limpa essa área do mapa. Limpa essa área do mapa. Limpa essa área do mapa e depois cê desce, entendeu? Você tem tempo pra procurar por causa do gancho que ele não pode dar couve. Limpa essa área do mapa. Limpou aí cê desce, entendeu? Olha quatro. Vai bater pelo quarto. Vou joinar o Stanley agora. Aqui, aqui, caralho! Nice! Vamo, mano! Vai tomar no cu! Caralho, é isso, mano! 3G up. 3G up! Era isso que eu tava pensando, mano. Era isso o tempo todo. Calma, calma, calma. Ela pode ter delivery sem dúvida. Só fica parado aí, fica parado aí! Foi o pickle, caralho! Aí o pickle delivery, é verdade. Nice, que eu foda-se. Ele vai pular e vai estender a partida só. E se ele pular é 20x0. Que absurdo que eu joguei aqui, moleque! Que absurdo que eu joguei aqui, moleque! Que absurdo que eu joguei aqui, moleque! O cara já era, mano. O Calfulho Felizão que achou a Nero, a porra do Knit Light, velho! Achei! Nice, achei ali, achei, achei! Pera! É um criminal Adam, porra! Cara, o pior é que eu te mando essa play de base. Quem foi que me ensinou essa porra foram vocês, velho! Vocês votam fé? Eu tô no 3. Bora pra onde? Na real eu tô check. E 2 stun? Tô 3. Tô 3. Todo mundo aqui. Sai daqui, não tem nada. Vou ter que dar auditado rapidinho. Dar call aí. Tá. Vou entrar Locker check por enquanto, tá? Ok. Eu vou ficar safe aqui. Aqui tá... Tá meio do mapa. É... 3... 3 baixo corrupt, 9 open, 5 open. Ele tá vindo check andando. Talvez me veja, tá? Te vejo, só drop. Dropei check, sim. Ele foi por fora e me achou, tá? Ok. Pulei. Me acertou, eu vou ficar no check. Fechou. Mas eu tô... Eu tô no Locker aqui, tá? Ele vai quebrar. Quebrou. Nossa, pegou o stun. Eu achei 9-6. Vou te ajudar aí. O... Mãe já tá pra sair. Sim, tô pros lados já. Você vai voltar a check pra ver? Ele comeu a DH. Não deu. Peguei 9-6 com o stun. Tá por no meio do mapa? Aham. É, talvez ele venha parar esse gen aqui. Tem 6. 6-9 pra... Vou salvar, tá? Esse é o... Tá, ele veio pelo canto do mapa. Sim, eu dei pra ele. Não, te achou? Posso chamar essa chance. Fiz o... Fiz o... Fiz o save, né? Se reseta, né? Tem um BT. Tá comitando. Tá comitando. Tá comitando a volta pela... Tá, eu tô dando a volta na game pra voltar. Eu vou pegar 3, tá? Eu vou pegar 3. Tá comigo 8 aqui. Tô voltando pro gen aqui agora, pra nova. Acertei 3. Peguei. Tão me resetando 1, tá 60. Tá comigo 8 aqui. Beleza. Tá, tá. Tá amassado seu boss. Foi isso aí. Tá, tá indo pro 7. Vou pegar 1, tá? Uhum. Espero que tenha pallet no 7. Tem 1, mas não sei se eu cheiro. Cheiro. Só que eu tô zaneado, tá? Tá, aperta o stun. Tô. Tô no 6. Quarenta, o gen do 3, tá? Eu achei que você ia ficar pro save. Pegou. Só 10, tá 6. Ah, o bom que o Stanley já se posiciona pra você. Sim. Ele tá bumpando pra mim. Parece que vai atravessar o mapa. Parece que ele vai 2, 3. Sim, foi 6 agora e vai chegar lá no 3, eu acho. Salve Stanley. Ele me viu... Tá. Fadigou. Perfeito. Consegui salvar. Consegui salvar? Será que ele comita em 2? Talvez. Peguei 3 de volta. Quarenta, um. Nice. Não conseguiu. Ele vai me tonelar. Ele vai me tonelar. Com ser EDS, né? Sim. Perfeito. Hum, não tem BP. Ele vai esperar? Não sei se eu chego no pallet. Vai explodir 6 de novo, eu acho. É. Você tá no Rei Leão, Caveira? Sim, 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 sim. Tem mais gens desse lado? Tô indo pra mim aí, eu e Stanley. Aham, pode vir. Não, não... Cara, não dá tempo de fazer nada, sério. Ele tem só 3 gens desse lado aqui. Roupou pra 3. É 3 gens de um lado, 3 do outro e um no meio. Onde que tá o outro gen daqui, sabe? Não tem. É um... Cara, é gen 9, 6, 5 e 7. Eu vou pegar 6, cara. Ele tá aqui. Pega a dupla 6. Mais um gen e a gente ganha. Onde tá o gen do 6? O 6 é muito mais... Literalmente no 6. Atrás da caixa d'água. Tá indo aí no 6 agora. Aham, chegou aqui. Eu não tomo risco. Eu tô pro save do Surrey, tá? Tem gen no 5. Cara, eu tenho um BT, mano. Aham. Você tem BT? Consegue salvar? Eu consigo. Eu pego o gen do meio aí, Caveira. Eu consigo salvar? Você salva, 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 salva. Ah não, vou pegar o 5, né? Você vai ter que... Tanca pra mim. Eu mudo o plus 5 aqui. Tanca pra mim. Vou tentar. Eu mudo o plus 5, velho. Ok, ok. Você se reseta, stun? Consegue me resetar. Tá. Magic Kit no meu gancho aqui. Fechou. Tá vindo o 5. Um hit? Não. Eu made chase e... Comitou em mim? Ahn... Sim. Comitou em mim, comitou em mim. Vou pegar o main, então. Eu tomo um hit e... Ahn... Give up, give up, give up. Não sei se por algum motivo, eu acho. Tá descendo. Ô Caveira, me reset no L.T. Veio o main, veio o main. Aqui, 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 atrás. Tem cura rápido, né? Uhum. Tá comigo o main, tá? Fechou. Talvez ele te give. Tamo no 5, reset. Give up, give up. Tá em 5. Caveira consegue me resetar. Peguei main de volta. Ah, tô puxando pra Astora, tá? Não comitou. Não comitou. Me cura na Astora aqui. Tá botando aí, stun, pra você. Ok, ok. Tenta negar infos também. Vamo pegar 5 de novo. Tchau, que você tá ali no 7, mano. Saiu pra meia, tá? Tá. Não, pode que a gente tá aqui, mais de boa. Tá, eu passo pro 4, relaxa. Eu vou lá pra main, tá? Vai explodir aí, cabelo, cuidado. Não cai, não cai. Tô no gen da main, tô no gen da main. Ok. Eles tocou aqui. Vai chutar o gen, tá? Uhum. Tô avançando o main. Uhum. Calma aí. Tá aqui no meio. Comitando. Visa insta seguivata. Que voa, que voa, que voa. Não, tá comitando. Tá, tá, tá. Vai dentro já. Level, level. Ele tá... Explodiu aqui. Não, fica pro save, cabelo. Uhum. Vou clicar e ficar no terceiro. Detenta aqui o gentle. Uhum. Cara, eu vou... Faiz insta save. Você mostra pra ele. Mas ele... Tem que ser meio que sem querer, sabe? Não... Passava. Tá indo insta, gente. Tá indo insta, gente. Tá indo insta, gente. Boa. Caixa... Destruído, cara. Caralho, mano. Tá comigo na meca. Opa, bom dia. Eu tenho um Deliverance, tá? Uhum. Ok. Percei Locker. Nice. Deu um tempo muito bom. Tem um Deliverance, tá? E ele não chutou meu gen. E meu gen tá 70. É, dropou. Tem um breakable. Tá indo 5. Tá indo 5. Tá indo 5. Eu tenho um breakable. Tá safe. Deu um Stanley. Eu tenho um breakable, Caveira. Só ganha tempo. Caveira? Eu sei. Ele fez isso de proposta. Você consegue ganhar tempo? Consigo. Consigo. Give-o. Mas a gente tava já indo mesmo. Levanta. Tá vindo aqui, Stanley? Tá indo aí, tá indo aí. Tá indo aí, tá indo aí. Tá indo aí, tá indo aí. Eu não caio, tá? Eu não caio, eu não caio, eu não caio. Eu não caio, eu não caio, eu não caio. Ok. Talvez... Talvez ele... Eu pego insta se ele give-o eu. Tá comitando. Give-o, 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 give-o. Eu entro no lock, se ele vim nisso. Tá. Tá 70, meu G. Se ele pegar, fala por quê, né? Voltou aqui, voltou aqui, voltou aqui, voltou aqui. Tá, eu caio, eu pego de volta. Já gastei o arm-breaker, botar meu G tá 80. Vocês acham que saiu? Tá indo aí. Não sai. Não sai, não sai. Vou passar o lock, né? Passa... Tô 70 no chão. Tô 70 no chão. Tô salvando, tá? Talvez ele vá no Stanley, aquele chitoujinha. Tá indo pro Stanley, cabelo. Eu vou pegar aí em cima. Aham. Não vou nem tirar o med. Merda. Não dá tempo. Tem o Erupt? Não, não dá tempo não. É, pior que é GG isso aqui. É. Só se rasteja e soma. Caramba. Verdade, acho que agora bleed out... É nosso, mano. Pior que era, os 3 já ia ir 5 e 6, né? Tem ideia ali, né, Bundy? Tô dando. Talvez ele espera. Provavelmente. Cara... Acho que não tem gancho aqui, velho. Ou será que tem? Ele vai me pegar? Pegou. Tem um Delivery em cima. Cara, você tem Delivery em cima? Não tem. É pra soltar o Rooker? É pior que se soltar ele morri ainda. Quando se soltar em um time específico. Vou soltar o mesmo porque eu já me engano. Vai que ele vai pro meio do mapa, a hatch é no main. Não, a hatch é a check. Ele vai esperar o BT. Ah, ficou 2 gen 80, cara. O Herobut já ganhou o jogo pra ele, mano. Na história, o Herobut já lá é tomado. Não, não, só regredi. Não, não. Não, empatou. Não, empatou no repeat round. Não, 2-1. Não, não. Não, não.